Vamos falar então do Felipe Gedós, né? Apesar da ótima fase do Atlético, o Meia não joga, não tem jogado. O que será que acontece com uma das contratações mais caras da história do Furacão, hein? É a pergunta que não quer calar. Por que o Felipe Gedós não joga no Atlético? Para os torcedores parece um mistério indecifrável. Afinal, em quase um ano e meio de clube, o cabeludo camisa 10 já mostrou qualidade e poder de decisão. Mas o fato é que com quatro treinadores diferentes, o Gedós nunca se firmou como titular. Nem Paulo Autuori, nem Eduardo Batista, muito menos Fabiano Soares e agora Fernando Diniz, depositaram total confiança no jogador. Em 2017, as declarações do Fabiano Soares indicavam que havia algum problema. O Felipe é opção técnica e eu gosto desse jogador, mas ele também tem que gostar dele. Ele é um excelente jogador, diferenciado. Apesar dos indicativos de problemas extra-campo, o Felipe Gedós nunca chegou a ser oficialmente afastado. Quando ficou sem jogar, normalmente estava fora de forma ou não atendia as necessidades táticas pedidas pelos treinadores. Tive um período complicado com as lesões, depois outros problemas que eu também não gosto de falar. Esse tempo que eu tive afastado foi para me condicionar melhor fisicamente, que realmente tinha perdido muito, tinha ganhado peso e perdido a forma física. Além dessa popularidade toda com a torcida, se tem uma outra coisa que conta a favor do Gedós, são os números. No ano passado, por exemplo, em 30 partidas pelo Atlético, ele foi o artilheiro do time na temporada com oito gols marcados. E nesse ano, mesmo só tendo atuado em três jogos, ele também marcou um gol decisivo. Foi o gol da vitória maluca sobre o Tubarão, 5x4 na segunda fase da Copa do Brasil. Naquele dia, o Gedós ganhou até um abraço do técnico Fernando Diniz. Ele não entrou e foi uma casualidade. Isso foi uma coisa construída. O Gedós, a gente tem conversado bastante e eu quero ajudar o Gedós. Não quero saber muito o que aconteceu no passado, eu quero que ele consiga de fato brigar pela titularidade. Quando questionado sobre os motivos do Gedós não ficar nem no banco nas últimas partidas, Diniz desconversou. Nesse momento é uma questão de ordem interna, a gente vai resolvendo, não tem nada assim, absolutamente nada, muito espantoso. Mas a gente vai guardar que a gente vai resolver internamente. Sem mudo sinal de que terá novas oportunidades, a tendência é que o Gedós seja negociado. Segundo a contratação mais cara da história do clube, custando cerca de 5 milhões de reais, parece que agora a prioridade é apenas recuperar parte deste investimento. Por que não joga o Gedós, meu Deus? Vamos lá, olhada então, Eteia, como é que está a nossa pergunta aqui? Coloque aqui, ó. Felipe Gedós merecia mais chances no Atlético? 93% da galera é do sim, hein? Torcida atleticana deve gostar desse cara aí, né? Até o final do programa a gente vai consultando aqui, a gente vai passar para vocês a final do programa de hoje. 93% de chances aí a galera do Atlético quer ver o Gedós jogando no time. 30% de chances aí a gente vai dar um curso pra vocês a final de hoje. E aí E aí